Seu som é uma porcaria, seu som é uma porcaria Ele não tá desligado, ele é uma porcaria Seu som é uma porcaria, seu som é uma porcaria Pra mim isso é um lixo, e quando aumenta a chia Seu som é uma porcaria, seu som é uma porcaria Pra mim isso é um lixo, e quando aumenta a chia E quando aumenta a chia, e quando aumenta a chia Seu som é uma porcaria, seu som é uma porcaria Ele não tá desligado, ele é uma porcaria E vai sumindo, o sondeiro, o sondeiro vai sumindo O sondeiro vai sumindo e tomou bala O sondeiro vai sumindo e tomou bala